Se você não aproveitou, a Black Friday da Natura está perdendo. Hoje eu vim falar de dois perfumões, tá gente? Masculino e feminino que a Natura colocou no desconto progressivo. Está mega barato, está muito barato, super compensando. Vou falar aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito. Caso você queira comprar eles, tá gente? Ou qualquer outra coisa da Natura, é só ficar aqui, tem o link do meu espaço e tal. Aproveite promoções de Black Friday melhor. É que eu estou lendo, tá gente? Janeiro aí tem reajuste, vamos dizer assim, muito reajuste, aliás, né? Então, compre agora, aproveite porque está muito barato, está praticamente dado, tá? Aqui tem o link do meu espaço e tal, você corre lá, aproveita. Tem o cuponzinho de desconto, está tudo aqui e tem meu WhatsApp também, tá gente? Está tudo aqui, é só clicar aqui. Se não conseguiu pegar o cuponzinho de desconto, me chama no WhatsApp com o passo de novo. Bom, primeiramente, eu vou falar do feminino primeiro, primeiras damas, né? Gente, esse bonitão aqui, Ilia C. Esse bonitão aqui, gente, é maravilhoso. Pensa no perfume maravilhoso. Ó, Ilia C, ele está saindo de R$159,90 para apenas R$67,96. Gente, R$67,96 no desconto progressivo. Coloque três itens no carrinho. Ah, mas eu quero só pegar o Ilia C, por exemplo. Pegue dois rolões, pronto, vai ganhar o maior desconto nele. R$67,96. Uma economia de R$91,94. 58% de desconto, tá gente? Aproveite. Para você que não conhece, Ilia C, no topo tem bergamota e lavanda. No corpo, rosa, jasmin, lírio do vale. E no fundo, vanila de Madagascar, Kumaru, âmbar, benzoim, musk, patchouli e guaico, tá gente? Ele tem... Deixa eu pôr ele aqui. Gente, maravilhoso. Gente, ele tem uma saída cítrica adocicada. Não é aquele cítrico, fresco, nada, sabe? Porque na verdade ele tem um brand de baunilha aqui. Então já sai adocicado bem na saída. No corpo, ele se transforma no corpo floral. Olha, tá recediando aqui. Floral, branco, adocicado, tá gente? Muito gostoso. Com fundo ambarado. Projeta mais ou menos uma hora aí tranquilamente. E a fixação passa de oito horas. Não é bomba, bomba, bomba. Ele sai assim, parecendo que vai ser uma bomba. Mas não é, tá gente? É aquele perfume que te deixa muito bem perfumada. Sem invadir o lugar dos outros. É isso, tá? Bom, semelhança. Se você gosta muito do Foray Royale, por exemplo, da Avon. Você vai gostar do Ilia C. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Gosto muito. Amo de verdade. Então, ó. Corre lá, aproveite. Porque está dado desse preço. Agora, para os homens. É outro vermelhão aqui também que eu vou colocar. Que é o Homem Sagaz, tá gente? Esse bonitão aqui. Ai, gente. Ai, gente. Eu usei tanto. Mas eu usei tanto esse perfume como assinatura. Que eu acho ele maravilhoso. Gente, ele tem uma saída fresca. Fresca, assim, geladinha e tudo mais. Mas ele é um perfume baladeiro adocicado, tá? Não é aquele doce, doce. Igual o Homem Dom, por exemplo. Não. Mas ele tem um adocicado. Deixa ele baladeiro, jovem, sabe? É isso. Bom, o Homem Sagaz, ele está saindo de R$187,90. Por R$79,86. É o quê? Só, tá gente? É o Del Parfum. Por R$79,86. Está maravilhoso o preço. Eu creio que eu nunca vi o Homem Sagaz nesse preço. Na economia, é de R$108,04. 58% de desconto também. E o Homem Sagaz, ó, no topo tem Mandarina Verde, Erva Cileira, Cipléste e Sálvia. Por isso que ele tem essa saída, como eu falei, cítrica, geladinha, fresca, no caso. Mas ele tem um adocicado nele também, tá? No corpo tem Pimenta Preta, Noz Moscada, Ameixa Preta e no fundo Cedro, Acó de Amber, Sândalo, Baunilha e Fava Tonca, tá gente? Então, como você pode ver, tem Fava Tonca aqui, tem Baunilha. Então, ele pega um adocicado, já no corpo dele, ele vai ficando mais adocicado, mas não é aquele doce intenso como o Amenton, por exemplo, tá? No corpo, a pimenta dá um aromático nele, deixa ele bem aromático e vai pegando esse adocicado e deixa ele bem baladeiro. Então, se você gosta de perfumes baladeiros, olha, aposto nesse pintão que você não vai passar despercebido. Eu usava ele como assinatura, tá gente? É pra usar no sol de 40 graus? Não, mas quando tá meio fresquinho assim, passeio, chove, por exemplo, numa baladinha, numa festa, cai super bem. Nonde eu ia, todo mundo perguntava que perfume eu estava usando. Sem mentira, chama muito a atenção. Então, se você quer chamar a atenção, ó, esse perfume aqui, a mulherada ama, certo? Amo, eu amo ele, o Ami Sagaz, ó, pra vocês verem o meu. Certo, gente? Então, ó, dois perfumão da Natura que estão em desconto progressivo agora, super mega baratos. Corre lá, aproveita. É só ficar aqui que você vai direto lá. Não conseguiu tirar, me chamo no WhatsApp que eu ajudo vocês. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês acham do Ami Sagaz e do Elia Ser. Esses dois vermelhão da Natura, dois perfumões. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, me deixa aqui no box de informação. É Silcio Santos, é da line oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.